Meu Deus, vai estar chovendo tanto aqui em Londrina. Fala aí, meus amores, quem é com vocês? Eu sou o Edição Wiz, esse é mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje aqui tem uma piloto profissional do nosso lado. Oi, galerinha, tudo bem? Então, foi me dada essa missão. Porque a minha tá traumatizada lá, ó. Gente, minha mãe, ela tá aqui atrás. Porque realmente, ela pegou um trauma. Porque assim, eu falei pra Nath aqui que a minha mãe, ela bateu a roda do carro. Tipo, ela deu uma raladinha assim, só que você não viu. Não, tá sabendo? A gente vai falar pra ele hoje, a gente vai entregar o carro dele hoje. Por que isso que eu tô dando na sua mão, entendeu? Puta, né? Mentira. Gente, eu falo pra vocês. O Leonardo me deixou dirigir esse carro umas duas vezes. E do caminho de ir até o destino, é o tempo todo, amor, cuidado com a minha roda. Ele não fala o tempo, amor, que isso. Mor, que isso? E tipo assim, você tá no meio da pista, ele fala, a roda. Gente, é bem isso mesmo. Ele se preocupa com o carro inteiro, mas ele sempre fala, cuidado com a roda. Muito mais com essa roda, que é difícil de ver aqui também, gente. Mas enfim, estamos indo entregar o carro do meu irmão hoje. Estou com um pouquinho de desespero, porque assim... E eu? É, mãe, você tá pior. É a mina que tá. Você falou o que pra ele, mãe? Não falei nada, ele nem sabe que a gente... Mas você vai falar o que daí? Porque, ó, o Léo tava em Porto Rico, junto com a Nath, no aniversário. Aí era pra gente devolver o carro ontem, lavado, aí choveu, acabou. Ó, Nath, o tanque tá cheio. Nossa, é verdade, gente. A gente lavou o carro ontem, tá chovendo, gente. Coisa boa, hein, gente? Vocês lavaram o carro? Lavamos o carro. Foi pra ficar bonitinho. É sempre assim, você lava o carro e Jesus manda o dilúvio aqui pra nós. Ó, enchi o tanque, Nath, ó. Olha onde tá o tanque. Meu, tá incha, tá bom? Vocês querem pegar o meu carro? Não, não, não. Só que sem ver na roda, por favor. Ô, mãe, aí já... Ó, mãe, já batia já. Tá pedindo muito cá, viu? Estamos entrando aqui já. O desespero tá batendo. Tá batendo muito forte no peito, mas a gente vai dar tudo certo. Ai, tô sendo um pouquinho de esperada. Eu não tô mal, sabe por quê? Porque tá chovendo e ele não vai querer vir aqui na chuva. É verdade. Mas eu acho que ele vai querer saber como tá a situação do carro. Eu não sei, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu vou contar lá dentro. Eu acho que ele nem vai querer vir aqui, porque tá chovendo. Vamos olhar o cabelinho dele. Que cabelinho, que cabelinho, que cabelinho? Vou analisar agora. Ó, tá bem aqui, ó. Esse momento aqui. Cadê? Tá aqui. Aqui. Ó, não dá pra perceber olhando assim. Tem que reparar muito, entendeu? Então não, não, não fala nada. É, eu acho que é o ideal, Nenê, né? Tipo assim... Aqui, ela tá muito. Não dá, tipo, tem que perceber. Meu, olha isso. Aqui também. Foi dois, mas aqui tu tá um pouquinho pior. Nossa, Nina. É, mãe, tá ferrada. Nossa. Eu não sei nem o que falar pra você, Nina. Ela tá morta. Enfim, gente. Eu vou entrar lá dentro, mãe. Eu vou, não sei. Gente, tá chovendo. A minha cama tá molhando. Enfim, gente. É agora. É o momento. Ele tá bem aqui, ó. Você tá com friozinho. Tá friozinho, você não sabe? Minha mãe tá com frio. Mãe, você tá ferrada. Tá alegre, tava lítico. Gente. Ó. Vai lá, vai. Meu. Mãe, vem aqui, né? Vem aqui também. Oi, Nina. Pugina. Ai, é safada. Ô, Léo. Vem aqui. Rapidão. Oi, Lari. Tudo bem? Tudo bem. Dá um abraço. Tudo bem? Como você tá? Com a filha. Você tá bem? Ah, que bom. Você trouxe o meu carro de volta? Trouxe. Trouxe. É. É. Aproveita o momento. Feliz aniversário. A gente não tava com você. Não tem aniversário, mãe. Mais uma. Mais uma. Coitada. 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 Vem aqui. Vem aqui. A gente precisa conversar sobre o seu aniversário. Você já sabe? O que você quer fazer? Porque eu tava com você, mas elas não, né, amor? Então a gente tava se preparando. Ó, eu acho que é bom você sentar. Eu acho que é bom você sentar. Senta. Senta aí aqui na cadeirinha. O que você fez pra eles? Ah, teu calma? Calma. Deixa eu conversar sobre um assunto. Que é notícia boa ou notícia ruim? Ah. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Qual que você quer? Conta que é a primeira. Eu quero a boa. Não. A boa não. Não, vai. É. Ah, porque eu não posso escolher? Não, vou falar ruim primeiro. Vai soltar sim. Qual que ela não precisa ser ruim? Eu acho que tem que ser a Nina aqui que soltar, Tia. Mãe, eu acho que é você. Oi, mãe. A mãe, ela quebrou seu carro. Mentira. Tô brincando. Não, não faz a minha assim, então. Não. O que aconteceu? Ela quebrou seu carro. Ah, vamos ver. É sério, sério. É sério? Não é brincadeira? Ela quebrou seu carro. Não, eu quebrei. O que aconteceu? Eu acho que... Fala o que aconteceu. Você sempre fala pra mim, Panache, tipo, se a gente pega o seu carro, a primeira coisa que você fala, tipo, assim, toma... A gente entra no calcinho, então eu falo assim. Não rala a roda. Rala a roda. Rala a roda. Ah, mãe. Alô, roda no carrinho. Ah, amor. É, a mãe, ela tava chateada. Juro. Não tem problema não, mãe. Gente, eu acho que nem comentei no vídeo, só que minha mãe, ela passou muito mal. Tadinha. Ai, tá chorando, vai chorar. A mamãe tá chorando. O que é isso? Ah, mas ela é esse o agosto. Não, mas tem que tá... Ela tá muito feia mesmo, Léo. Sério. Tá. Não dá pra nada. Olha, se dá um passo, ele já volta. A gente lavou o carro. A gente encheu o tanque. Encheu o tanque. Só que choveu, né? E aí, logo em seguida, eu ralei. Aí, tipo... Era pra ter um pedaço do ontem, então, eu falei. A culpa é sua, sabe? A culpa é sua. A culpa é sua. A gente fala também. Eu tive que ser o carro. Bom demais, hein? Olha aí. Juro. Ela que podia ter acontecido um desastre. Mas eu fui. Eu fui ela. Ah, ralou rodinha. Não tem problema não, mãe. Você quer ver? Deixa eu ver. Vamos lá ver. Tá. Vamos lá ver. Foi você, amor? E tá contando pra mãe? Nossa. Ó, a Anais tava dirigindo. Foi você? A Anais tava em Porto, mas ela... Olha, que cara. Eu vou brigar com a mãe e minha, mano. É porque vai ter uma... É porque sabe que eu não vou brigar com a mãe. É. Eu vou brigar com a mãe. Nossa. É claro, ó, se fosse você ou o coronado, o coronado é demitido. A mãe não. E a gente ia ter uma conversa séria no nosso relacionamento. O que aconteceu com a briga? Ô, menina, vem cá. Faz uma pra Deus ver aí. Ah, mãe, tá de boa. Ela tá de boa. A mãe é mãe, coitada. Não, é sério. A mãe, ela passou mal, real. Ela... Entendeu? Você me mentou? Eu me mentou. Você ficou com medo de brigar? Nossa, eu cheguei... Eu não vou brigar com você. Tá toido. E se fosse a Nath? Ah, com você? Foi você? Não. Nossa, eu achei que eu ia morrer. Mãe, eu pensei. Eu pensei que ele ia pegar a sua pessoa hoje. Calma aí. Eu pensei que a... Deixa eu contar. O Léo que não pescou sem encarar a sua cabeça. Ó, ele tá botando a culpa em mim, certo? Certo. Mas eu queria saber, amor, que antes disso, ela te derrubou seu carro. Aí ela dirigiu. E eu tava com você nesse momento. E a culpa é a sua ainda não. A culpa é da Letícia, porque ela não tem que poder pegar a sua casa. Foi. É isso. Sem te avisar. Não, é que eu ia avisar. Só que assim, você não ligou, você não deu satisfação. Você tava curtindo em porto. É, eu não tenho que ligar. Você que tá pegando meu carro. Então. O que eu fiz lá? É, você tá roubando. Você tá pedindo emprestado. É, então. Eu tô roubando. Eu não tenho que ligar pra deixar você pedir o meu carro. Não, como a Letícia falou. Eu não tô... Pedindo emprestado. Eu tava roubando, amor. É o ato de pegar. Vai, vamos lá ver. É, vamos lá ver a roda, porque eu quero saber a reação dele. Ó. Deixa ele ver primeiro. Vai. Adivinha onde tá. Desce a jaqueta aí. Vem cá. É nessa. Nossa senhora. Como é que ele joga ali? Nossa, eu ganho sem mim mesmo. Não é que é idiota, não é? Não, não tem nada. Nossa, eu ganho. Não, não tem nada. Eu tava não cansado. Foi bem isso? Não, não tem nada. Eu acho que tá muito bem. Eu tô com a minha filha aqui. Eu tô com a minha filha aqui. É, mas que que foi? É, eu tô com a minha filha. Eu tô com a minha filha. Não tem nada de olhar pra mim. Mãe, calma. A mãe olhando, tá bom. Mãe já veio isso também. Não, mas depois eu tô com a minha filha. É, é. É, é. Música Música